Três estratégias possíveis para você utilizar em caso de reprovação no teste de aptidão física no concurso público quando for realizar o seu recurso administrativo ou a sua ação judicial. Primeiro argumento, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Esse é um princípio bastante utilizado principalmente para situações onde o candidato ficou ali muito próximo de conseguir o resultado. Por exemplo, ele precisava correr 2.400 metros e de repente aconteceu 2.380 metros. Por causa de 20, 30 metros ali a pessoa não conseguiu alcançar o desempenho desejado. Então nesses casos utilize o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Segundo argumento, utilize uma perícia técnica para trazer mais substância para o seu argumento, seja no recurso administrativo ou na ação judicial. É muito importante você contratar algum especialista, um personal trainer especializado em TAF para concurso público para que ele elabore um parecer técnico demonstrando que a maneira como você executou o exercício foi correta, está de acordo com o edital e que o fiscal não computou adequadamente as atividades e o exercício que você fez. Terceiro argumento, princípio da isonomia. Principalmente em situações onde o concurso público é realizado em diversas cidades e dependendo da situação acontece a lesão, a isonomia. Candidatos, por exemplo, correndo sem máscara, onde o fiscal não levou em consideração, em outros lugares o candidato correndo com máscara ou dependendo da situação, em alguns lugares a chuva estava tão exacerbada, tão intensa que prejudicou os candidatos e enquanto isso, no mesmo concurso em outra cidade, candidatos correram em situações climáticas totalmente tranquilas, normais, ferindo assim o princípio da isonomia. Fica essa dica aí para você. Fica essa dica aí.